Tô gravando direto já então... Opa, ah... Vamos lá... Vou voltar o caminho todo pra... Era por aqui, né? Vem pra cá... Ah não, não, era ali! É aqui! Inseriu rápido a chave, mas a porta abriu... Tá... TM13 Aqui... Ranho de gelo, frio e gelo glacial, que pode constelar inimigo... Está vazio... Tá, mas pra onde eu vou agora? Ixi... Será que eu tenho que ir atrás do scanner? Sei lá... Vamos continuar seguindo nossa viagem então... Eu já tenho você, Tentacu! Eu não quero você mais! Eu não quero mais Tentacus! Foge... Deixa eu ver, eu tenho repelente ainda? Opa... Tô no TMHM... Itens... Repelente tem... Ah, outro casal! Paul! Oh! Sou eu! Bom! Estou de mau humor! Bem, estou de mau humor! Desejo que não perturbasse nosso tempo precioso! Oh, coitado! Tu tá de mau humor! Mel e Paul gostariam de batalhar! Dustox e Beautiful... Caramba, o que que esse pessoal tem? Luta... Então a gente vai fazer assim... Vamos trocar a Rosélia... Pela Maithena... Opa! Tá, o Zé já está na luta... Trocar... Ah, não sei se é isso aqui mesmo, vai! Faísca... Nesse aqui... A Maithena também não apareceu muito nos outros vídeos, então... Tô tentando gravar direto aqui... O vídeo pra semana toda, porque... Tado fez... Hoje é quarta... Quinta... Sexta... Não... Quarta... Quinta... Sexta... Tá... Tenho até sexta aqui... Hum... Esse... Esse... Vamo lá! Esse... Vai subir rápido de nível, hein? Esse... Vai subir rápido de nível, hein? Ah... Não sei por que eu tinha que selecionar... Hum... Bem... Me rendo... Pô... Estava bravo comigo? Não fique bravo... Não fique bravo... Sei lá... Com quem eu tava nervoso... Cara que não tem o que fazer... E aí? Hahaha... Este boizinho vai... Vai te pegar? Vai te pegar? Hã? Putz... Preciso de um centro de Pokémon o mais rápido possível... Vou ficar usando folha mágica. Vou ficar usando folha mágica. Eu não vou trocar, vai ser ele agora, toda vez. Esse boizinho perdeu. Caramba, tá passando luta na TV. Esse boizinho pensa que é grande, mas não é grande mesmo. Tá bom, vambora. Vamos chegar na próxima cidade, pelo menos. Antes de acabar o vídeo. Opa, item. PP up. Ixi, a bolsa tá cheia. Ahn, bolsa. Lente, usar. Ai, caramba. Eu tenho que tirar alguma coisa pra pegar esse negócio. Ahn... Ahn... Dair. Segura aí, Gairadus. Ahn... Abra... Ok. Sim. Só pra tirar esse negócio aqui, né? Só pra tirar esse negócio aqui, né? Pra pegar ele aqui. Vambora. Vambora. Tá louco? Eu não vou enfrentar essa família, não. Eita, nois. Onde eu tô? Eu não quero mais tentacus. Fugir. Onde eu tô? Eu não quero mais tentacus. Fugir. Onde eu tô? A luz do farol alcança muitas milhas. Mara dentro. Queria saber se não surpreende os pokémons do mar. Ahn, eu tô de volta aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Pô, o cara não tá correndo. Precisava ver que o cara estivesse correndo. Projetando um anvil grande é como construir um edifício enorme. Fazer um veículo para os passageiros. Eu tenho que achar esse negócio. Ahn. 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 É que tem? Eu tenho que entrar aqui? Será que tem que estar com o cara lá embaixo? Vambora. のは deity ofри네요. Eu tenho que aprender a crespar no cêmico. Ok, a gente não consegue ter conhecido um pedos maisушinho no carro. É muito pra ver que vest старária. Cuisto no aval é uma arte. Não se entende muitas coisas. Só fazer n crapiulos. Poderia usar os conselhos de um veterano que conhece os mares As estações, o tempo, a posição da lua no céu Essas e outras condições fazem o mar mudar seu jeito Isso é certo, o mar é como um ser vivo Fico mareado facilmente, tá Nada aqui Bem, então é isso pessoal Depois a gente tenta achar por aqui Ou continuamos a nossa viagem, não sei Opa É você que eu estou procurando? É Ah não, não é Pera aí, vamos dar uma olhada aqui Talvez a gente ache esse capitão aqui logo, né Acho que não Acho que não é aqui não O que está escrito aqui? Bem, então é isso aí pessoal Próximo vídeo a gente tenta achar esse cara que a gente precisa Ou seguimos nossa viagem Então Até lá